Mensagem do dia. Oferecimento Autoescola Guia, na rua 1500 de fronte ao posto de saúde central. Em todas as pessoas sábias, a humildade está presente. Poucos são os valores tão importantes como esse. É que ser humilde é saber viver de acordo com os maiores princípios do humanismo. Independentemente de tudo o que você anseia, de todos os seus sonhos, a batalha e a vontade nunca são suficientes. Saber ser modesto, justo e acima de tudo humilde é conhecer o caminho para seus objetivos. Não estou me referindo a ser humilde à força. Por obrigação sempre soa mal, soa falsidade. É muito importante conhecer a humildade verdadeira. E aí, meu caro, você encontrará a sabedoria, porque ambas caminham juntas e nunca se anulam. A modéstia e a simplicidade são irmãs da humildade. E quando ligadas, elas são essenciais para a gente tratar o próximo com a dignidade que ele merece. Quem vive dessa forma é um sabedor da vida e do homem. É um sábio, porque nunca vai passar por cima de valores como o respeito e atenção para ele mesmo e para com o seu semelhante. Ótima quinta-feira, até amanhã de manhã. Na Autoescola Guia da Rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo, na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora com simulador de direção, na Rua 1500, em frente ao Posto de Saúde Central, em Balneário Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir. E TV Mocinha, apresentaram... Informação, debate, esporte, unidade móvel. Bote a boca no trombone. E TV Mocinha, apresentaram...